Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Não sei se vai dar pra reparar que eu tô um pouco mais moreninha, né? Quem andou acompanhando a gente lá no Instagram viu que a gente passou aí uns dois dias na praia aqui, na Flórida, mas acho que foi o suficiente pra escurecer aqui um tom da minha base e eu ficar aqui um pouquinho mais moreninha, né, gente? Não sei se tá dando pra perceber por causa da luz. Mas bora maquiar, que o vídeo de hoje é maquiagem. Andei separando aqui, gente, alguns produtinhos... Andei pegando na gaveta, porque eu tô indo pro Brasil e falei gente, tem produto aqui que eu ainda nem usei e eu preciso gravar. Então andei pegando alguns produtinhos aqui na gaveta que eu ainda não tinha usado. Dei preferência para os baratinhos, tá, gente? Lógico que vai ter produto que eu já usei aqui no meio, porque tipo, ah, por exemplo, lá tem que fazer, passar máscara, só que eu não tenho nenhuma máscara que eu nunca usei, que acabo usando uma repetida, mas a preferência dos produtos vai ser para produtos que eu nunca usei e baratinhos, nacionais baratinhos, tá, gente? Gente, eu nem a sobrancelha arrumei ainda, vou arrumar agora, ó. Peguei aqui essa pomadinha da Face Beautiful, que ela tem a mesma proposta, tá novinha, ó. A minha já tá até rachando, eu não usei ainda. Peguei essa daqui da Face Beautiful, que tem mais ou menos uma proposta parecida com a da Miss Lari, aparentemente, né? Porque como eu disse, eu nunca usei. Essa aqui é a marrom escuro. Então, vamos experimentar ela agora, vou corrigir minha sobrancelha agora e a gente já experimenta já, pra ver se ela tem a mesma proposta ou não. Ela tá meio esfareletazinha, porque já faz um tempo que eu tenho, então eu vou dar uma diluída nela aqui, bora ver se diluindo ela dá uma melhorada. É, gente, aparentemente funcionou. Acho que a da Miss Lari é um pouquinho mais pigmentada, mas essa aqui também deu pra corrigir de boa a sobrancelha. Então, eu sempre começo pelos olhos, mas antes de ir pros olhos, eu vou aqui hidratar minha pele, que eu não tinha hidratado ainda. Eu tô hidratando com essa lágrima de unicórnio aqui, da Fina Severina, tá? Esse produto aqui, gente, embora a lágrima de unicórnio não seja um produto que esteja tão na moda assim ultimamente, eu não deixo de usar, porque poucas foram as marcas nacionais que colocaram realmente tratamento nesses produtos, tá? Eles faziam o serum lagriminhas de unicórnio, mas não colocavam nada assim, ah, tem tal benefício, tal benefício. Ele hidratava tudo, só que esse daqui, ó, ele vem com óleo de rosa mosqueta. E rosa mosqueta é um dos produtos que mais fazem bem pra nossa pele. Então, o diferencial desse serum aqui, da Fina Severina, é esse. Então, eu estou usando ele pra hidratar minha pele. E já vou aproveitar, gente, apesar de eu ter brumas inéditas aqui, mas vou dar preferência de juntar mais as marcas, tá? Então, como eu usei esse aqui da Fina Severina, eu vou usar a bruma também, da Fina Severina, que é um dos produtos que não são inéditos, que eu vou usar pra poder juntar, usar a maior quantidade de produtos de uma marca só, tá? E essa bruma aqui, ela tem tratamento. Então, ótimo pra aplicar antes da maquiagem. Agora sim, vamos para os olhos. Eu vou usar um corretivo aqui que eu nunca usei, gente, que é dessa marca aqui, Bia Aurora. Eu andei colocando ele aqui na minha mão, então não sei se a cor dele é a minha mesmo. Então, como eu ainda não tenho certeza, eu vou usar primeiro nos olhos pra depois tentar no rosto, tá? Embora eu esteja um pouquinho mais bronzeadinha, ó. Antes, quando eu tava bronzeada, ele tava ficando um pouco escurinho, mas agora bronzeado, acho que ele vai funcionar. Essa daqui é a nude claro, viu, gente? É uma das mais claras que tem. Então, sinto que precisamos de tons mais claros desse corretivo aqui, logo de cara. Diz aqui na embalagem que tem alta cobertura, mas senti uma cobertura média aí, gente. Como sombra, eu vou usar essa paletinha aqui, ó, que é da Marcana Ju, que também é uma marca da 25 de março. Essa daqui é da Renata Monteiro, gente, que ela fez junto com a Renata Monteiro, ó. Ela é até mais coloridinha assim, tá vendo, ó? Renata Monteiro é uma maquiadora artística que eu admiro muito. Por isso que a paletinha é mais coloridinha, mas eu não vou usar marrom, vou usar só ela mesmo. Eu vou até usar esse laranjinha aqui no côncavo, ó. Vou subir bem aqui com ela. A paletinha é bem pigmentada. Ó, subi com ela o máximo que eu conseguir, lá pra bem pertinho da sobrancelha mesmo, ó. Eu vou pra esse aqui, que é um vermelhinho mais escuro. E aí agora eu vou marcar o meu côncavo aqui com ele. Fazer aquele Vzinho básico aqui. Acho que eu vou até misturar ele um pouquinho com o roxinho, gente. Tem um roxinho aqui na paleta, já mostro já pra vocês. Só pra poder ficar mais escuro mesmo. Nossa, bem pigmentada a paleta, gente. Muito! Eu tô usando um pincel só, tá, gente? Então eu vou até aproveitar e testar aqui esse higienizador de pincéis aqui da Face Beautiful. Primeira vez que eu tô usando também. Pra ver se ele tira esse coloridão do pincel aqui pra não manchar. Pelo visto, ó, ele tira. Agora eu vou pro mesmo corretivo de novo. E dessa vez eu vou fazer o cutzinho aqui com ele, tá? Porque essa cor aqui é mais difícil de aparecer uma mais clara por cima. Muito pigmentado. Ó, pro cut o corretivo funcionou benzinho, gente. Então, eu vou usar aqui o amarelinho logo no comecinho aqui, tá? Que vai ser o meu destaque aqui. E aí no resto do cut eu vou aplicar o rosinha, tá? Sim, esse rosinha pink aqui lindo. E agora a gente volta aqui pro vermelhinho pra fazer transições. Ó, o vermelho eu uso pra fazer a transição com o rosa, ó. E o laranjinha, o mesmo que eu usei no côncavo, eu uso aqui pra fazer a transição com o amarelinho, ó. Agora vamos para o delineador. Eu peguei uma canetinha aqui da Belly Femme, gente. Eu tenho que gravar um vídeo testando só essa marca também, que eu tenho bastante produtinhos dessa marca pra testar. Mas como eu queria produtos que eu nunca usei, então eu achei esse aqui. Lá nas coisas da Belly Femme que eu ainda não tinha usado. Então vai ser essa caneta que eu vou fazer o delineado. Diz que ela é uma caneta, inclusive, à prova d'água. Já fiz aqui, gente, um delineadão com ela. A caneta delineadora à prova d'água é sempre um pouquinho mais difícil de usar do que aquelas que não são à prova d'água, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de habilidade pra aplicar com rapidez. Porque se a gente não aplica com rapidez, aquele produtinho que ela tem, que deixa ela à prova d'água, vai deixando ela assim um pouquinho mais durinha, um pouquinho mais difícil de aplicar. Então é pra quem tem um pouquinho mais de habilidade. Se não, vai na que não é à prova d'água. Vou colar os cílios aqui rapidinho e volto pra gente terminar. Prontinho, gente. Cílios aqui já aplicados. Agora vamos para a base. Essa parte aqui vai ser um probleminha porque, como eu tô mais moreninha, não sei qual vai ser a minha cor. Eu tenho três, duas, né, marcas diferentes, só que três bases. Eu tenho essa aqui também da Bia Aurora, que foi a mesma, é da mesma marca que eu apliquei o... Ela vai ficar um pouquinho clara, eu acho. O corretivo, só que quando eu tô morena ela vai ficar mais clara. E eu tenho duas aqui dessa marca Uni, que é uma marca baratinha da 25 de março, que eu paguei R$5,00, gente, nessa base. Acho que essa aqui mais escura até daria, ó, porque eu tô mais moreninha. Essa aqui é a cor 4, mas eu teria que colocar um pouquinho mais de 3. Então, ó, não vai ser dessa vez que eu vou conseguir testar a Bia Aurora. Então, eu vou misturar essas duas aqui da Uni, tá? Eu vou colocar a cor mais escura com predominância, mas eu vou colocar um pouquinho da C3 aqui, só pra não ficar tão escura. Vamos testar. Ó, coloquei várias gotinhas da C4, mas eu vou colocar algumas da C3, tá? Pra não ficar tão escura, pra gente poder fazer aqui uma misturinha. Olha, é uma diferença muito grande de uma cor pra outra, tá? Muito grande. A C3 é bem clarinha, já a C4 acho que é escura demais. Então, predomina aqui a C4 e a C3 só pra dar uma clareadinha. Vamos aqui espalhar essa base. A princípio ela tem um acabamento bonito, mas eu vou finalizar aqui com a esponjinha, que é o que eu sempre faço. E a misturinha das duas, acho que vocês estão vendo aí, ficou bem perfeitinha, né? Adorei. Cobertura, acho que média. E bem seca, tipo, nem terminei de espalhar ainda, já secou. Bem seca mesmo. Agora vamos pro corretivo, vou usar o mesmo corretivo, acho que vai rolar esse corretivo. Que agora que eu tô mais moreninha, vai rolar. O corretivo rolou, gente, só que assim, definitivamente não é alta cobertura. Cobertura média, não vejo a hora de poder testar a base. Que pena que ela não vai dar, meu tom não vai dar pra usar agora. Antes de selar aqui o corretivo com pó, eu vou primeiro fazer aqui a parte de baixo dos olhos que eu não tinha feito, tá? Eu vou fazer aqui embaixo laranja com amarelinho no cantinho, tá? Nossa, eu juro que eu peguei laranja, só que o pincel tava sujo de rosa, então veio rosa. Mas não tem problema. Pegar um pincel limpo pra colocar o amarelinho no cantinho interno, pra dar continuação aqui. Pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu com laranja. Agora sim, a gente aplica o pó, depois eu dou o acabamento aqui embaixo. Eu vou usar o pó da Ana Ju também, tá? Que eu não usei ainda. Esse aqui é o pó facial, é a N52 Beige, essa daqui. Não sei se é translúcido, ó, tô abrindo agora pra usar, gente. Vou usar primeiro pra selar aqui. Pra fazer o contorno, eu vou usar essa paletinha aqui da SP Colors, tá, gente? Que ela eu já fiz swatch várias vezes e tal, mas nunca coloquei no uso. Como eu tô mais moreninha, eu vou misturar esses dois aqui, tá? Pra fazer o contorno mais escuro e mais clarinho. Agora com o mesmo pó, vou fazer aquela marcaçãozinha aqui. Agora sim, vou dar o acabamentozinho aqui embaixo dos olhos. Agora eu vou aplicar de novo a bruminha. De novo a da Fina Severina, gente, pra tirar o aspecto de pó, sentar e selar tudo aqui. Eu vou continuar aqui com a Ana Ju, gente, que aí eu já aproveito e testo todos os produtinhos, tá? Esse iluminador aqui eu já tinha testado, que é o iluminador Brilho Poderosa, que ele é maravilhoso. Então eu não vou usar ele, mas eu quero mostrar ele pra vocês, que eu já mostrei em vídeo. Ele é lindo, gente, ele é maravilhoso. Olha só, ele tem um brilho lindo, meio rosé gold, assim, ó. Muito, muito, muito lindo. Mas como eu já usei ele, já falei dele pra vocês, eu vou usar esse outro aqui, que é o compacto, que é esse iluminador aqui, ó, que é o número 24, que ele já é mais rosadinho assim, tá? Então eu vou usar ele tanto aqui no rosto, ó, como eu vou usar ele também aqui abaixo da sobrancelha, que eu não sei se vocês repararam, eu não tinha iluminado abaixo da sobrancelha. Farei isso agora. Vou até colocar um pouquinho aqui em cima do amarelinho. Máscara eu apliquei aqui, é de sempre, gente, uma da Ana Chu, que eu tô usando faz um tempão, que eu não tenho máscara nova pra testar. E os batons eu vou permanecer aqui na Juju Beauty, na Ana Ju, que ela tem uma coleção, inclusive, que ela fez até com blogueiros, gente. São vários batons, tô até procurando aqui em volta, mas é porque eu já tinha mirado a cor que eu queria. Porque é esse aqui, ó, esse marrom meio alaranjado, mas cada um deles foi feito por um blogueiro diferente. Deixa eu ver se tem o nome deles aqui. Aqui, ó, Blog Maquiarte, esse que eu vou usar. Mas tem aqui a Juju Beauty, tem o Everton Ciola, que fez esse aqui que também é lindo. Tem a Erika Marinho, tem o Jamerson Myers, tá? São todos lindos aqui, só que eu não sei se eu peguei todos, mas eu vou usar esse aqui, que é do Blog Maquiarte. Prontinho, gente, make aqui finalizada. Amei essa make, gente. As minhas observações a respeito dos produtos. A Bia Aurora, ela precisa fazer tons mais claros do que esse, gente. Eu acho que é... Esse aqui é o tom mais claro. É a Nude 1, é 0-1, Nude Claro, entendeu? Então, pra mim, bronzeada, essa cor aqui serviu pra iluminar, se eu tivesse mais branquinhas, branquinhas não tem cor pra elas, entendeu? A base eu já não posso dizer porque eu não consegui usar, né? A cor que eu tenho aqui é a 02, Nude Médio, né? Mas, como eu falei, ainda não testei. Mas, em relação ao corretivo, eu digo com toda certeza que precisa ter cores mais clarinhas. E a mesma observação eu tenho pra fazer da base Uni, gente, que é uma marca que eu não conhecia. Eu amei a base. Eu não cheguei a fazer teste de água, gente, mas a gente que é maquiadora, a gente conhece a base, sabe? Vou até colocar aqui um pouquinho de bruma, aqui num cantinho, ó. A gente vê que ela não escorre, que ela não mistura, assim, com a base, sabe? Quando a base é ruim, a gente percebe que ela faz essa mistura, assim, sabe? Logo de cara. Então, eu amei o acabamento da base. Achei linda, achei sequinha. Ela é bem sequinha, bem mate, mas, ao mesmo tempo, ela não marca, entendeu? Só que o mesmo problema das cores. Vocês viram a cor da C03? Bem clarinha, que eu usei aqui pra clarear um pouquinho. A C04, que é bem mais escura. Talvez eu tivesse usado só a C04, já daria pra mim, tá? Porque eu tô bem moreninha. Mas, por exemplo, uma pessoa um pouco mais clara que eu, essa aqui já não ia dar. Então, o tempo todo, a gente teria que fazer essas misturinhas. Apesar que, como é uma base bem baratinha, eu paguei R$5,00 no 25 de março, tipo R$10,00 nas duas, dá pra fazer as misturinhas tranquilamente pra chegar no tom, entendeu? Então, a minha única observação seria essa. Em relação aos produtos da Ana Ju, gente, eu tô encantada. Olha o brilho desse iluminador. Eu tô encantada, tô apaixonada, tanto pelas sombras, como pelo iluminador. Por tudo deles aqui que eu usei, eu amei, tá? Em relação à pomadinha de sobrancelha da Face Beautiful, se eu tivesse que avaliar essa aqui que tá comigo, eu diria pra vocês que eu não gostei muito. Não pelo tom, mas porque ela esfarela, assim, bastante, sabe? Na hora de aplicar, é difícil. Eu consegui aplicar, mas ela é um pouco mais difícil. Mas, de todo modo, o pessoal da Face Beautiful, antes de eu usar, eles já tinham falado pra mim que eles tinham tido um problema de lote e que eles já tinham mandado consertar. Então, antes de falar, ah, eu não indico esse produto, eu vou experimentar o próximo lote, tá? O negocinho de limpar pincel deles é muito bom. O meu, eu achei que tava com um probleminha, mas ele tava com uma fitinha grudada aqui, eu apertando o negócio, o negócio não saía por causa da fitinha, ficava subindo a água. E depois eu tirei, funcionou perfeitamente. Gente, isso aqui, adorei. Os batons são lindas, as cores sequinhas, assim, da Ana Jú. A Ana Jú, tudo perfeito. E da Fina Severina, gente, eu já conhecia, né? Mas reforço que é uma marca maravilhosa, ó. Essa aqui tem extratos de água de coco, chá verde, aloe vera e camomila. Eu só conheço essa marca e a Mahave, e a bruma da Mahave, que tem essa mesma proposta, tá? E maravilhosa as duas brumas. Essa aqui eu super, super, super indico. Como eu falei, ela é inspirada nos produtos da Mário Badesco, aqui dos Estados Unidos. E eu usei ela aqui nesse vídeo, apesar de eu já conhecer, justamente porque eu queria usar os dois produtos da marca. Eu não conseguiria usar o terceiro, que eu já usei nos stories, que é aquela máscara lá, né? Que eles fizeram a lua de cristal. Mas esse daqui eu poderia fazer, minha pele ficou bem hidratadinha. Olha que ela tá um pouco ressecada por causa do sol, gente. E eu não usei mais nenhum outro produto, que não seja esse. Eu lavei, tonifiquei tudo, mas pra hidratar foi só esse. E eu amei, que é o que tem rosa mosqueta. Rosa mosqueta é cicatrizante, gente. Ponto. Hidrata e faz bem pra pele. Então, amei os produtinhos da Fina Severina, Ana Ju e todos os demais que eu usei, com essas observações que eu fiz aqui no vídeo. Agora, me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, porque eu tenho umas par de produtos aqui ainda, tanto nacional quanto importado, que eu ainda não usei, que eu posso gravar mais vídeos pra vocês, testando esses produtos, tá? Então, me digam tudo aqui nos comentários, que a gente vai trocando as nossas figurinhas. E deixa bastante like pra eu saber que vocês gostam, pra eu poder continuar gravando, tá? Se inscrevam aqui no canal, se você não for inscrito. E me sigam nas redes sociais, gente, que eu tenho dois Instagrams, que eu tô sempre lá postando fotinhos de produtos, resenhando, falando deles pra vocês por lá também, tá bom? Que é diferente de sentar aqui e gravar o vídeo pra poder falar a nossa opinião, porque lá é praticamente ao vivo, gente, tempo real. E eu vou usando eles junto com vocês por lá também, tá? Os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!